Então pessoal, no vídeo de hoje, de hoje não, que eu já gravei vários vídeos, no vídeo de agora, eu vou mostrar pra vocês como copiar esses símbolos, esses símbolos, porque eu botei isso aqui no meu canal, esses símbolos, pera mãe, eu tô conversando aqui, então pessoal, que eu coloquei esse vídeo no meu canal agora, então, vocês como botar esses símbolos aqui no canal? E vocês estão querendo copiar pra colocar no vídeo de vocês também, que tem que copiar pra conseguir colocar, então vocês vão aqui, deixa eu mostrar, vocês vão, cadê gente, vocês vão nesse vídeo meu, vem compartilhar, copiar link, eu vou copiar pra mostrar pra vocês, depois vocês vão vir no seu Chrome, então, pera aí, pessoal, vocês vão vir aqui no meu histórico de pesquisa, Vocês vão tá apertando aqui, vão encolar, aí vai tá aparecendo aqui, esse assim, que tem uma nozuzinha aqui embaixo, então vocês vão apertar nele, aí vai Então, vai tá indo pro vídeo do meu canal que tem um símbolo, vocês vão tá vendo aqui na descrição, tá pra baixo, aí aqui tá o símbolo, você aperta, só dá pelo Chrome, tá pessoal, vocês apertam aqui Vai, vai, vai aparecer um nome pra copiar, desculpa gente, tá meio trocando aqui, então, vocês vão tá copiando, então, vocês se quiser, do link, aí vocês apertam, copiar, vai tá copiado na opção, Então, vocês veem o seu canal do Youtube, editar canal, vem trocar o nome, aí vocês colocam e apagam os três pontinhos, como eu tava ensinando no vídeo, tá pessoal, tá cancelando, que eu não vou tirar, só pra mostrar pra vocês, como copiar pra vocês que tá colocando Então, pessoal, até depois do vídeo, espero que tenham gostado e tchau